No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo! Informações sobre a janela de transferências que fecha amanhã na sexta-feira! Edenilson, Gemerson, Gabriel Grando saindo e goleiro chegando! Vamos falar sobre isso agora! Mas antes eu quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br A loja pra te comprar tua camisa do Imortal ou de qualquer time do Brasil e do mundo Com preço arrasador! Bate qualquer loja! Frete grátis pra todo o Brasil! Aproveite a promoção! Tem dois cupons, o primeiro é o Notag, que tu ganha 10% de desconto em qualquer compra que tu fizer Ou então, se tu for colocar duas... Ah, quero comprar duas camisas, Notag! Coloca três então, coloca três no teu carrinho de compras Que tu vai colocar ali o cupom COMPRE2LEVE3 E tu vai pagar apenas o valor de duas camisas Porque a terceira tu vai levar de graça, é a promoção por tempo limitado Da loja ntgimports.com.br O link está na descrição e também no comentário fixado Ou então pelo QR Code que está aparecido na tela Vamos lá então, gurizada! Vamos começar! Sobre Edenilson e Gemerson Vamos começar pelo que já está certo O Grêmio tentou fazer mais uma proposta pelo Gemerson Que antes tinha sido recusada E agora o Grêmio tentou novamente contatar o Galo Para tentar a contratação de Gemerson Uma proposta milionária para o zagueiro de 31 anos A oferta foi de 1,5 milhão de reais De dólar, desculpa O equivalente, 7 milhões, 850 mil reais Mas a tendência é de que o Galo não aceite a transferência Do zagueiro Gemerson Por que no Teg? Por que? Ele tem um vínculo até dezembro deste ano Com o Atlético Mineiro E o Galo não pretende liberar ele Quer algo muito maior para poder liberar E o Grêmio não tem essa bala na agulha agora Para estar botando em um zagueiro Então o Grêmio tentará outros zagueiros que estão no mercado Porque o Grêmio não precisa só de zagueiro Precisa de outras posições também Um acerto que eu já trouxe aqui no canal É o de Edenilson O Edenilson já está acertado com o Grêmio Então é um jogador que em breve deverá ser anunciado Ele está se recuperando de uma lesão no cotovelo O esquerdo E por isso não está jogando no Galo E deve estar sendo aí anunciado pelo Grêmio em breve E o Gemerson O Gemerson Grêmio já vai partir para outra Depois dessa recusa do Atlético Mineiro Então Edenilson certo Gemerson não Como eu já tinha trazido aqui O Grêmio também olhou para o Luan do Palmeiras Está olhando com outros jogadores Mas o Luan do Palmeiras seria o alvo de agora Seria o zagueiro Luan Já que o Gemerson recusou Lembrando que temos até amanhã para fechar as negociações E também hoje tivemos mais um acerto Segundo a Gaúcha ZH O Grêmio e Cruzeiro E caminharam uma troca entre goleiros Por empréstimo Gabriel Grando vai para o Cruzeiro E o Rafael Cabral Vem para o Grêmio Então Houve essa troca O Gabriel Grando de 24 anos vai para lá E o Rafael Cabral Um goleiro mais experiente Que estava no Cruzeiro Não estava em uma boa fase É verdade Vem para o Grêmio Então foi bem encaminhada Essa troca Segundo a Gaúcha ZH A informação de Eduardo Gabardo Beleza? O Rafael Cabral perdeu espaço Lá no Cruzeiro Após diversos erros nos últimos jogos E a torcida Pegou pesado Assim como o Grêmio O Grando Perdeu espaço no Grêmio E aí Para ele ser um terceiro goleiro Preferiu então Ser Transferido para outro time Para ganhar uma bagagem Pelo menos Jogar né Minha opinião Pode ser interessante Pode ser interessante Gabriel Grando Vai jogando por lá Quem sabe ele evolui Depois volta de empréstimo E quem sabe Venha Melhor né Pior não tem como vir Mas melhor de repente Então Houve essa troca É considerada uma troca boa Por ambas as equipes Mas vamos ver o que vai acontecer Será que o Rafael Cabral Chega para ser titular Chega para brigar Vaga De reserva Chega para brigar Vaga para titular O que vai acontecer Não sabemos Mas O que a gente tem Para dizer para vocês é O que aconteceu A troca de Gabriel Grando Por Rafael Cabral A vinda de Edenilson E a recusa do Atlético Pelo Jamerson Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessas informações de hoje Em breve trago mais novidades Para vocês Grande abraço Valeu Falou E Fui 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 Fui